Olá! Nesse vídeo eu farei uma demonstração prática em como desenvolver com sugestões de código usando o GitHub Copilot no Visual Studio Code. A gente vai seguir um exercício bem simples e rápido que você também pode fazer aí da sua casa. Uma vez que você já se inscreveu na conta do GitHub Copilot e já instalou o Visual Studio Code na sua máquina local, agora é a hora da gente habilitar essa ferramenta dentro do Visual Studio Code. Como é que a gente faz isso, Glaucia? Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir nesse símbolo aqui escrito Extensions, que é justamente Extensões. Vai clicar aqui e vai digitar GitHub Copilot. Ele vai aparecer aqui, vai aparecer aqui um botão de Install ou Instalar. No meu caso já está instalado aqui. Será que é só isso? Não! Tem outra questão aqui. Você precisa habilitar que o GitHub Copilot seja integrado ao Visual Studio Code. Mas como é que a gente pode fazer isso? Para quem é usuário Windows, que eu vou digitar aqui, que é justamente Ctrl Shift P. Você vai digitar GitHub Copilot, justamente essa opção aqui, aqui, Sign in to Chat. Vou até sinalizar aqui para vocês verem. E nesse momento, que já está integrado na minha conta aqui, vai aparecer uma outra janela, a qual você vai ter que colocar a sua conta de e-mail integrado lá na plataforma do GitHub.com. Nesse momento, você vai apertar OK e vai, justamente, acontecer isso aqui. Vai aparecer o símbolo do GitHub, mostrando que, de fato, o GitHub Copilot já está integrado na sua tela. Pois é! Agora, vamos para o próximo vídeo, onde você aprenderá sobre Geraid Prompts, a arte de criar perguntas e comandos precisos para que possamos obter as melhores respostas com a ajuda da Inteligência Artificial. E nos vemos lá! Geraid Prompts